William da Mítia, o Moral de Andares, Bairro Salles, o cantor apaixonado É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo, foi beijando minha boca com a mão na nuca Essa bebê provoca a luna dela com o sabedelizando Que eu tô gostando, ela me pede, não para não meu bem E vem sentando gostosinho pro pai, e vem jogando de ladinho neném Vendelizando, que eu tô gostando, ela me pede, não para não meu bem E vem sentando gostosinho pro pai, e vem jogando de ladinho neném Vendelizando, que eu tô gostando, ela me pede, não para não meu bem E vem sentando gostosinho pro pai, e vem jogando de ladinho neném É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo, foi beijando minha boca com a mão na nuca Essa bebê provoca a luna dela com o sabedelizando Que eu tô gostando, ela me pede, não para não meu bem E vem sentando gostosinho pro pai, e vem jogando de ladinho neném Vendelizando, que eu tô gostando, ela me pede, não para não meu bem E vem sentando gostosinho pro pai, e vem jogando de ladinho neném Vendelizando, que eu tô gostando, ela me pede, não para não meu bem Vem sentando gostosinho pro pai, e vem jogando de ladinho neném Silvano Salles, o cantor apaixonado Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fala, seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher Se o mundo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que devem é Eu e você já estava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fala, seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que devem é Eu e você já estava escrito nas estrelas Eu e você já estava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já estava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto 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 As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas erradas Pega corírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Pega corírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Você prometeu As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas erradas Pega corírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Pega corírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Pega corírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Tá sofrendo, né? Pega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Contatos para os shows Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem lua Passa a noite toda lua Vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama Só pra se usar Se ama Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama Só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Mano Salles O cantor apaixonado E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama Só pra se usar Se ama Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama Só pra se usar Se ama Mas eu gosto assim Ela não me ama Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama Só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Se o Vano Salles O cantor apaixonado Hoje eu pensei em você Nem como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda Estaríamos aqui Eu ia te pedir Pra ficarmos aqui Eu voltaria Pagaria Tudo que nos fez Hoje sermos assim Não funcionou Porque foi eu que não quis Eu sei Eu sei Eu sei Não funcionou Porque foi eu que não quis Eu sei Eu sei Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu E não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu E não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir Pra ficarmos aqui Eu voltaria Pagaria Tudo que nos fez Hoje sermos assim Não funcionou Porque foi eu que não quis Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Não funcionou Porque foi eu que não quis Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu E não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu E não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Silvano Sarles O cantor apaixonado Tá vendo essa lágrima Aqui Foi você que fez ela cair Tá vendo uísque nesse copo É porque você falou Não volto Já tentei Já tentei Mas tá difícil Reerguer E tomba atrás De tombo Sem você Sem você Sem você No meu desespero Dentro desse copo quente Tem sangue de gelo Dentro desse copo quente Tem sangue de gelo Subiu Desde esperou Dentro desse copo quente Tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Que congela o meu orgulho, eu volto no estalar de dedo Tá vendo essa lágrima aqui Foi você que fez ela cair Tá vendo uísque nesse copo É porque você falou, não volto Já tentei, mas tá difícil reerguer E tomba atrás de todo Sem você Sem você Sou meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Sou meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Que congela meu orgulho, eu volto no estalar de dedo Que congela o meu orgulho, eu volto no estalar de dedo Sou meu desespero Quando eu tô com saudade, já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Vá no grau e até sarei na hora E ela tá gravando E desgravando Já faz tempo, ó Chegou Um áudio Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso Fiquei nervoso assim Por um áudio Que dizia Então volta pra mim E ela tá gravando E desgravando Já faz tempo, ó Chegou Um áudio Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio Que dizia Então volta pra mim Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio Que dizia Então volta pra mim Silvano Salles O cantor apaixonado Tô indo embora Na marra Na força Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ainda Ainda te quero Te amo Pra porra Vou sentir saudades Mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma amostra Tô indo embora Tô indo embora Tô indo embora Pelado Pelado Mas eu sempre volto Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô É nu No teu corpo No teu corpo sua dor Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se tende E a gente se tende pelado 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 Faz tempo que a gente não se toca Faz tempo que a gente não se toca Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma amostra Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô É nu No teu corpo sua dor Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se tende pelado 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 Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô É nu No teu corpo sua dor Minhas mãos nos teus cachorros Que a gente se tende pelado 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 Oh, 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 oh Silvão Rosales falando de amor Sabe, amor, oh, 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 oh Tô aqui largado às traças Deitado no sofá da sala E hoje é sexta-feira E ainda não comei uma gelada E tá chegando o feriadão Eu vou sair pra curtir o paredão Vou chamar os parceiros pra comer água E a novinha tomando é catuaba Chegando logo lá no paredão O som do carro tocando o silvanão O coração já deu recaída Aonde tá o grande amor da minha vida? Esse coração aí que nunca se apaixona E descobriu a nova dona E descobriu a nova dona Nova dona Esse coração aí que nunca se apaixona E descobriu a nova dona Que descobriu a nova dona Nova dona Tô aqui largado às traças Deitado no sofá da sala E hoje é sexta-feira E ainda não comei uma gelada E tá chegando o feriadão Eu vou sair pra curtir o paredão Vou chamar os parceiros pra comer água E a novinha tomando é catuaba Chegando logo lá no paredão O som do carro tocando o silvanão O coração já deu recaída Onde tá o grande amor da minha vida O coração aí que nunca se apaixona E descobriu a nova dona E descobriu a nova dona Nova dona Esse coração aí que nunca se apaixona E descobriu a nova dona E descobriu a nova dona Nova dona Esse coração aí que nunca se apaixona E descobriu a nova dona E descobriu a nova dona Nova dona E esse coração aí que nunca se apaixona E descobriu a nova dona E descobriu a nova dona Nova dona Jovão Salles O cantor apaixonado Eu te olhei pra queiro, pra queiro E daí então bateu a química Me beijou, gamei, me entreguei Em teus braços Estava perdido Mas no começo tudo é flores Aí veio ciúmes Da gente brigou Você me pediu tempo Mas nenhum tempo afaga Uma história de amor Estou só morrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero aqui É você que eu quero pra mim Eu te olhei pra queiro, pra queiro E daí então bateu a química Me beijou, gamei, me entreguei Em teus braços Estava perdido Mas no começo tudo é flores Aí veio ciúmes Da gente brigou Você me pediu tempo Mas nenhum tempo afaga Uma história de amor Estou só morrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero aqui É você que eu quero pra mim Estou só morrendo por amor Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero aqui É você que eu quero pra mim Silvano Salles, o cantor apaixonado Segundinho a gente não separa, eu sou teu fogo, você é minha brasa Água de chuva em nós, quando o clima está quente Quando falo baixo você grita, a gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor, aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois, depois e depois e depois O meu coração é seu, todinho seu Seu coraçãozinho é meu, doidinho meu Se um dia a gente não separa, eu sou teu fogo, você é minha brasa Água de chuva em nós, quando o clima está quente Quando falo baixo você grita, a gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor, aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois, depois e depois e depois O meu coração é seu, todinho seu Seu coraçãozinho é meu, doidinho meu Seu coraçãozinho é meu, doidinho meu Seu coraçãozinho é meu, doidinho meu Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, eu quero ver ter sentimento No banquinho da rede, só tomando o vento O pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, eu quero ver ter sentimento No óbvio da disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem cá, cá Pra gente se amar No banquinho da rede, só tomando o vento O pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, eu quero ver ter sentimento No banquinho da rede, só tomando o vento O pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, eu quero ver ter sentimento No banquinho da rede, sóeks no banquinho Etapa Pronto Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo cloud é amor É fácil, eu quero ver se você tem um movimento Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quer Pra brincar, pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quer Pra brincar, pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha porquê você Na minha cabeça não tinha você Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega e ainda tem lua Passa a noite toda nua Que vaza no nascer do sol E olha o que me deu sofrer E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar, sem amar Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar, sem amar Mano Salles, o cantor apaixonado William da Mídia, o moral de Andaraí, Bahia E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Se ama, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar, sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar, sem amar 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti